RKA4JL E aí, pessoal, tudo bom? Nesta aula, a gente vai aprender como construir passo a passo um triângulo utilizando apenas régua e compasso. E o nosso ponto de partida aqui é que a gente já tem as medidas de cada aresta desse triângulo, ok? Elas estão aqui, temos as três arestas aqui. A gente quer construir um triângulo que tenha exatamente essas três medidas. Então, vamos lembrar que o propósito da aula aqui não é usar a régua como um instrumento de medição. A gente não vai utilizar a régua para isso, ok? Hoje a gente vai aprender como utilizar o compasso para transferir essas medidas. A régua vai ajudar a gente a traçar as retas, tá certo? Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é traçar uma reta que seja maior do que o maior lado aqui desse triângulo. Então, uma dica que eu dou é assim. Eu estou fazendo isso em um software aqui. Você que vai usar a régua e o lápis, faça um tracejado bem fraco, ok? Para que você consiga sobrepor ele depois e traçar mais forte realmente o lado do triângulo ou que você possa apagar depois que você desenhar com caneta por cima, por exemplo. Então, aqui fizemos uma reta, ela é maior que esse lado aqui e agora vamos construir o primeiro vértice. Vamos achar aqui um ponto de intersecção com essa reta que acabamos de desenhar. Esse daqui é o nosso primeiro vértice. E agora, o passo a passo é o seguinte, nós vamos transportar essas medidas para este triângulo. De que forma? Como eu falei, utilizando o compasso. Eu vou até mudar a cor aqui, vamos pegar essa cor aqui. Como nós vamos fazer isso? Simples. Nós vamos colocar, deixa eu rotacionar aqui, nós vamos colocar a ponta seca em uma das extremidades, dessa semirreta e abrir do compasso até o grafite alcançar a outra extremidade, ok? E o que vamos fazer agora? Nós vamos manter essa abertura e posicionar o compasso de forma que a ponta seca fique bem em cima desse primeiro vértice que a gente já traçou e agora a gente vai desenhar aqui, riscar com o compasso. E o que acabamos de fazer é o seguinte, nós transportamos este lado aqui para esta reta. Já temos um lado do nosso triângulo. Como vamos fazer o resto? Da mesma forma, ok? Vamos proceder da mesma forma. Posicione. Deixa eu ajustar aqui. Posicione a ponta seca em outro lado, em outra extremidade aqui e abra o compasso até o grafite atingir a extremidade dessa semirreta, ok? Feito isso, vou minimizar aqui. Feito isso, só precisamos posicionar então a ponta seca em um dos vértices e riscar com o compasso. Não precisamos riscar desde aqui de baixo, tá? Acho que a partir daqui está bom. Então, vamos riscar. Vamos fazer o mesmo para o outro lado. Posicione. Deixa eu ajustar aqui. Posicione a ponta seca em uma das extremidades e ajuste o tamanho da abertura até o grafite atingir a outra. Vamos rotacionar aqui, ok? E agora nós colocamos a ponta seca em cima do primeiro vértice aqui que nós criamos e riscamos de forma a cruzar essas linhas. Então, não preciso riscar desde aqui de baixo, é só riscar aqui de forma cruzada, ok? E pronto! Nós já temos os três vértices do nosso triângulo. Um, dois, três. O trabalho agora é só pegar uma régua, posicionar a régua, vou mudar a cor agora, pegar a cor branca de novo, posicionar a régua daqui até aqui, certo? E traçar a nossa reta usando o lápis. Traçamos a reta daqui até aqui e temos que traçar a reta também daqui até aqui. E pronto! É só isso! Conseguimos transportar todas essas medidas aqui utilizando o compasso, sem apelar para a medição com a régua, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais!